As vítimas também estão aqui neste distrito policial e o que chama a atenção é que uma das vítimas é Luiz Cláudio, filho do ex-presidente Lula. Ele foi vítima deste assalto que aconteceu na zona sul de São Paulo. Uma dívida que ninguém de nós que é cristão, ninguém de nós que dita que acredita em Deus, pode dormir tranquilo sabendo que tem criança morrendo de fome, que tem gente pegando osso na fila de Afog, que tem gente pegando cachaça, que tem nós. Vem na pedagogia, perdeu um Motorola On Vision azul capa transparente. Se alguém achou esse celular, traz aqui pra gente, a gente sabe que é muito difícil pro estudante comprar o celular novo. Então vamos ajudar a nossa colega, tá? Vamos ajudar a nossa colega, tá? Obrigado.